O que eu acho mais interessante nos cascaveletes era essa coisa um pouquinho mais psicopata, um pouco mais de psicopilha, assim. Os cascaveletes eram de subverter a ordem, né? Quando é que melhor representou a palavra rock'n'roll aqui no estádio? Começa agora o documentário com Quantos Pau se Faz Rock'n'roll, uma produção dos alunos de jornalismo da URGS. Jessica, uau, 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 zé, vai beijar pro interior. Com a temática geralmente ligada a sexo, drogas e rock'n'roll, os cascaveletes representaram a inquieta juventude dos anos 80. As letras da banda transpiravam hormônios adolescentes. O quarteto do Bonfim poetizava sob tentativas frustradas de transa, tamanho dos órgãos sexuais, masturbação e virgindade. Tudo isso no auge dos seus tempos 17 ou 18 anos. Sobre essa característica dos casca, o radialista e fã Paulo Inchauspi fala de uma chamada infanto-sacanagem. Mas os casca tinham aquela coisa da sacanagem, da infantilidade, não infantilidade, mas da sacanagem infanto mesmo, infanto juvenil, daquele guri que quer comer as menininhas, sabe? E falava isso com tanta, em alguns momentos, com tanta inocência, cara, que a inocência passava a ser sacana. Esses temas eram tratados com a franqueza de quem sabia do que estava falando. O dito porno-rock não passava da sinceridade de uma gurizada louca para pôr em atividade suas capacidades sexuais, como comenta o ex-baterista da banda Alexandre Baré. Beirava, assim, quase o pornográfico, assim, mas de uma maneira sem ser vulgar, muito por causa do Flávio, né, do Júpiter, conseguia ter essa linguagem única que só ele tem, assim. E a gente falava exatamente o que a gente vivia, né, o que fez a gente se identificar com a galera dessa idade, até um pouquinho menos, um pouquinho mais, essa galera de 15 a 20 anos na época. E a gente falava a linguagem nossa, da nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. A coisa do menstruado ali, por exemplo, né, é uma historinha que acontece com todo mundo. Quem não estava estudando vestibular, né, na época não era tão fácil transar, por exemplo, como é hoje, né, então é aquela meio obsessão de todo adolescente querer transar, querer transar de qualquer jeito. Então isso passava muito nas letras. Parecia não haver metáforas para Flávio Basso, o compositor da maioria das músicas. Eu era tão direto, tão radical, que parece que em torno daquela crueza toda, daquele despojamento absoluto com a forma do poema, acabei inventando, sem querer, e reconheço isso hoje um outro tipo de poema ainda, uma espécie de wild poem, ou savage poetry. Filhos do efervescente bairro Bonfim, Flávio Basso, Ney Vansória, Alexandre Barea e Frank Jorge, participavam da mesma cena musical. O vocalista Flávio Basso, hoje conhecido como Júpiter Maçã, e o guitarrista Ney Vansória eram companheiros da banda TNT. Em 86, Ney e Flávio deixam a TNT, banda de que Barea era hold. A minha saída do TNT tem diretamente a ver com dissidência musical, vi de Flávio e Ney, e a atitude que se dava do companheirismo de Flávio, Barea, e uma turma mais, aspas, da pesada, digamos assim, mais street, mais urban. Barea relata como foi o convite de Flávio para o começo dos cascaveletes. Eles montaram o TNT, foi um sucesso imediato, assim. Aí passou um tempo, eles brigaram e se separaram. E aí o Flávio foi lá em casa, de manhã cedo, assim, um dia, virado, assim. Me acordou, ah, saí da banda, não sei o quê, vamos fazer outra banda e tal. Eu, ah, vamos, adorava eles, né. Aí topei. Eu fui liberado do quartel, então peguei, jurei a bandeira, peguei minha carteira de reservista e tal, e pensei, pô, então tá, tô liberado do quartel, tô sem minha banda anterior, o TNT, quer dizer, sou um desempregado, um legítimo vagabundo, tomei uma ceba já na saída, sozinho, bati na porta e disse, e aí vamos falar, cara, agora vamos falar então sobre um grupo de rock and roll. Dessa forma se montava o que viria a ser uma das maiores bandas do Rio Grande do Sul. Ney Vansoria relata essa história. Eu e o Flávio, a gente passou um período intenso conversando e bolando a história da banda e tal. Aí tinha o Barea, que era amigo do Flávio, morava perto da casa dele. Além dos encontros no Bom Fim, Frank e Barea iam juntos ao Estádio Beira Rio desde Guris. Mas foi em um dos bares da cidade que Frank foi convidado para integrar uma das bandas mais irreverentes que Rio Grande do Sul já teve, como ele mesmo conta. Barea me encontrou no Bar Lola, na Oswaldo Aranha, que era um super ponto de encontro, assim, e daí o Barea disse assim pro Flávio, né, ah, o Frank é um cara que ia gostar das nossas músicas, porque ele sabia que eu gostava de rock, gostava de música brega, música bagaceira. A mistura de músicos tão ecléticos só poderia ter sucesso com o entrosamento fora do normal. Alexandre Barea fala por que a união daqueles quatro jovens funcionou. O principal, no nosso caso, foi a química que teve. Porque aquela formação inicial ali, eu, o Flávio, o Frank Jorge e o Ney, fechou de um jeito que é muito difícil acontecer de novo. Em 1987, eles gravaram a primeira fita demo, pelo selo Underground Vortex. Nela estão os clássicos Menstruada, Banana Split e Nega Bombom. Além das letras inusitadas, as composições ousavam em novas configurações, como explicam os radialistas Mauro Borba e Arthur de Faria. Os caras falavam palavrão, tinha uma postura mais sexual, assim, né, mais escrachada também. E musicalmente também, tu vai achar no Cascaveletes umas coisas meio aspirações, assim, né, aquelas coisas de... tem umas coisas de guitarra bem mais complexas. Tinha uma coisa que meio que eles começaram e que depois se seguiu como uma tradição importante do Rock Arrucho a partir dos anos 80, que é uma coisa de remeter para uma sonoridade dos anos 60, né. O Cascaveletes tinha um elemento a mais, que era uma coisa mais criativa, assim, mais inventiva, que tem a ver com a personalidade tanto do Frank Jorge, que era da primeira formação da banda, quanto do Flávio, né, do Júpiter. O guitarrista e radialista Paulo Enchauspi vê os Cascaveletes como a maior banda de rock que o Rio Grande do Sul já teve. Ele ressalta a qualidade individual dos músicos. Todo mundo tocava muito o seu instrumento. O Vansori é um baita guitarrista, cara. O Ney Vansori é um guitarrista sensacional, assim. O Frank Jorge, na época, usava um Genine 04, que era um baixo que, pô, todo mundo queria ter, né. E fazia coisas incríveis. Ele faz até hoje, né. Assim, asinhas de baixo do Frank, nos Cascaveletes, elas eram muito legais, assim. E o batera, o baré, era um animal tocando batera. Então, assim, era um quarteto, na minha opinião, muito perfeito para o rock, assim. Eles eram feitos para aquilo ali, assim. Todos da banda tinham um papel fundamental para fazer os Cascaveletes funcionarem. O guitarrista Ney Vansori, por exemplo, era quem mantinha os pés do grupo no chão. Baréia relata quem era Ney e como era trabalhar com ele. É um cara um pouco mais frio, assim, um pouco mais na dele. Eu e o Flávio, a gente era bem malucão, totalmente piradão. O Frank também. O Ney não. O Ney já era um cara que talvez tenha sido muito importante para dar uma polida no som. Porque talvez, sem ele, a banda tivesse soado mais punk. Se Ney era quem acalmava a banda, o baterista Alexandre Baréia colocava no seu instrumento todo o ímpeto de um adolescente. Ney conta como era tocar com Baréia. O Baréia tinha a história de ser um baterista furioso, assim, né. Em termos de mobilidade, em termos de estilo, inquieto e tal, que era... Lembrava o Kate Moon, né. Isso trazia uma energia bacana para a banda, né. Enquanto Baréia trazia o hard rock e o metal para os casca, Frank e Jorge levavam o Brega para a banda. Luciano Albo, que substituiu o Frank no grupo, relata a importância dele para os cascaveletes. A breguice do Frank e Jorge, né, tinha que ser cientista e que o Frank e Jorge gosta. E o jovem guardismo dele ali está muito presente na fase inicial dos casca também. E ele e o Flávio ali vão ter essas coisas em comum, de gostar das coisas da Motown, né. O Flávio também gosta de jovem guarda, mas não tanto. O Frank e Jorge não é estudioso do assunto, né. E da música do Odair José e dessas coisas brasileiras, assim. Entre as diferentes personalidades que compõem os casca, estava a de Flávio Basso, hoje conhecido como Júpiter Maçã. Essa figura excêntrica e marcante do rock gaúcho merece um tópico especial. Logo mais no Com Quantos Pals Se Faz Rock and Roll. Aproveitem para tomar uns drinkes aí, que eu vou tomar também. Desafinaram pra caralho! Desafinaram pra caralho! Tô brincando, foi a fuder. No processo de consolidação da banda, a Ipanema, a Rádio dos Loucos, foi muito importante. Mauro Borba, um dos fundadores da Ipanema, fala da ligação da rádio com o rock gaúcho. A Ipanema foi fundamental pra isso, né. Porque era ali que acontecia, né. Era ali que acontecia tudo. Era a rádio que tocava sem pensar, assim. Tocava direto, né, as bandas, assim. Então, assim, a gente viu isso aí acontecer, e isso passava direto pela Ipanema, né. A ovelha negra das rádios era conhecida por dar espaço para bandas novas e tocar desenfreadamente o som rejeitado pelo restante do dial. Luciano Albo, baixista dos casca a partir de 89, e Flávio Basso, contam um caso que ilustra a relação entre a Ipanema e os cascaveletes. A Ipanema toca a Demotape, que é famosa, toca, assim, acho que, tipo, numa hora inteira e toma um processo, né, por ter tocado tanta coisa, acho que tanto volume de coisa. Tivemos problemas com a execução em rádio, né, que só aumentava a fama. A própria Ipanema foi parceira, né. Ela ficou fechada durante uma ou duas, três semanas, quase um mês, por causa dos cascaveletes. Mas eles voltaram, continuaram sendo os malditos, e nós éramos os top one deles. Aos poucos, esse jeito irreverente de fazer rock dos cascaveletes foi virando febre no Brasil. Os garotos do Bom Fim ainda tinham muito o que falar sobre sacanagem. A Vortex Demo já era tocada pela rádio Ipanema, mas foi o LP gravado um ano depois que colocou a banda de vez na cena musical do Estado. Intitulado Os Cascaveletes, o álbum emplacou as canções Jessica Rose e Estou Amando Uma Mulher. A censura chegou a proibir que a canção menstruada fosse veiculada nas rádios, o que não parou o quarteto. Os casca estavam para alçar seu grande voo e elevar o rock gaúcho a nível nacional. Você está ouvindo com quantos paus se faz rock'n'roll, uma produção dos alunos de jornalismo da Fabico. O estado da banda é muito dinheiro, fama e uma limousine preta. Após alguns anos, estava consolidado o sucesso dos Cascaveletes no estado. Seus shows tornaram-se grandes acontecimentos, sendo lembrados até hoje pelos fãs. Apesar das dificuldades técnicas da época, Alexandre Baréia fala que a banda impressionava a todos. Era tudo muito amador, mas por outro lado era muito de verdade. E isso as pessoas percebiam na hora, todo mundo ouvia e se apaixonava. Inclusive quem não era daqui, eu lembro do Cazuza, quando veio aqui a primeira vez, pegou a fita da Vorta e se enlouqueceu, levou para o Rio e fez uma propaganda da banda imensa. Quando a gente chegou lá, todo mundo, o pessoal do meio artístico, lotaram o teatro lá, porque o Cazuza tinha dito que era a maior banda que ele tinha visto nos últimos dez anos. Quem teve a oportunidade de ver, na época, ao vivo, um show desses, pode dizer que é uma coisa espetacular. A gente fazia sem pensar se ia tocar no rádio, para agradar a gravadora, comercialmente. A gente fazia o que a gente queria exatamente e foi por aí que deu certo. A gente fazia o que o Cazuza em Tanto. A gente fazia em Tanto. A gente fazia o que a gente fazia em Tanto. Os verschiedenen artísticos... Mas você fazia uma era do Cazuza... O que a gente fazia em Tanto. O que você fazia em Tanto? O que você fazia em Tanto? Em 89, de malas prontas para se lançar em carreira nacional, os cascaveletes sofrem uma grande perda. O baixista Frank Jorge deixa o grupo para se dedicar a projetos paralelos e a faculdade de letras. No seu lugar entra Luciano Alto. No mesmo ano, a banda ganha destaque no país inteiro. A Rede Globo escolhe a música Nega Bombom como tema de um personagem da novela Top Model. Luciano Albo conta que a trilha vira hit nacional. Olhando assim, foi o que prestava no catálogo. Ah, essa banda gaúcha, esses caras esquisitos. Foram ouvir, descobriram Nega Bombom, acharam que Nega Bombom tinha a ver com um personagem punheteiro de uma novela da Sete. Apesar de não usar a palavra na época, era cortada. E aí, esse foi o gancho para os casca-darem ali, que foi o maior pulo. Aí foi bem na época que eu entrei. Os cascaveletes eram o rock na sua essência e em todos os sentidos. Na técnica, nas temáticas e no palco. Alexandre Baré e Flávio Basso vêm uma relação muito forte da banda com os fãs. Mas na época a gente tocava em lugares grandes. Três mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas. E, cara, era uma efervescência. Vinha gente de toda a região. Era uma coisa... A gente chegava na cidade e sentia os Beatles chegando. Porque era mulher tentando rasgar nossa roupa. Um troço de louco, assim. Muito forte mesmo. Tu via o público enlouquecido com aquilo ali. As garotas gaúchas eram alucinadas, né? Alucinadas com aquele recado. Pareciam prontas para receber tudo isso. Que era muito novo. Muito à frente do seu tempo. Flávio Basso e o radialista Paulo Inchausp, grande fã da banda, contam como era um show dos cascaveletes. Causava desconforto, inclusive, na audience, no público. Mas todo esse constrangimento gerava empatia. Uma espécie de caos psicológico. E o final disso era um show dos cascaveletes, né? Era uma coisa muito bizarra acontecendo. Eu vi shows dos cascaveletes que eram shows impressionantes, cara. Show de rock, sabe? Porque hoje em dia tu não tem mais show de rock. Tu tem mostras de música. Os caras sobem no palco, ficam parados, tocando. Termina o show, os caras vão embora. E os casca tinham o lance da performance, assim, tocando, né, cara? Que era uma coisa, para a época, impensada, assim, né? No rock gaúcho. Mas o sucesso da banda não resistiria à pressão dos tempos de crise. A falta de dinheiro nas gravadoras e de oportunidades no eixo Rio-São Paulo logo abalariam os casca. Você está ouvindo com quantos paus se faz rock'n'roll. John Lennon chegou a tocar com uma tampa de vaso sanitário em volta do pescoço. Vocês fizeram alguma coisa parecida com isso? Sim. A gente tocou com... Muito do sucesso dos cascaveletes se deve à criatividade de Flávio Basso. Autor da maior parte do repertório da banda, Basso é considerado por Alexandre Baré e Luciano Albo como o cérebro do quarteto. O Flávio, posso dizer, que é talvez o único artista mesmo, de verdade, assim, que eu toquei toda a minha carreira, assim. E é um cara genial, genial, assim, genial. Ele tem ali, talvez, 50%, assim, de responsabilidade por aquilo ali. Aquelas ideias malucas ali, sem ele nada disso teria acontecido, com certeza. Grande parte do repertório é toda escrita, toda tem o nome do Flávio, né? O Flávio é a espinha dorsal da coisa, assim. O Flávio é capaz de fazer um disco num dia. Eu acho que trancar ele nessa salinha aqui, ele faz um disco pra amanhã. Eu dei uma batida com a cabeça no teto, fiquei bem louco. Quem? Quem? Vamos lá! Primeiro te pego na pista de dança. E a gente roda o som do Diddley. Inspirado por Mick Jagger e com grande presença de palco, Basso é colocado por Frank George ao lado de grandes estrelas da música mundial. Eu vejo, assim, que pega alguns caras, assim, da história da cultura pop e da música, o Jim Mawson, o Lou Reed, o David Bowie. O Flávio tá nesse patamar, eu acho. Um cara que nasceu pra fazer isso. E eu não enxergo o Flávio fazendo outra coisa que não seja compor e tocar, né? A saída de Frank George em 89, mesmo no auge do grupo, havia abalado internamente os casca, como explica Alexandre Baré. Foi uma perda muito grande pra gente, a saída dele. A gente sentiu muito, a gente pediu, por favor, pra ele ficar na banda. A gente sabia como ele era importante pra banda. Aquilo ali foi, eu acho, um divisor de águas pra banda começar a ter uma certa decadência ali. De ideias, de musical e tudo mais. E eu acho que principalmente de convivência, assim. Porque aqueles quatro caras ali, foi uma coisa muito forte. Em uma das temporadas da banda no Rio de Janeiro, surge a dificuldade de conseguir uma gravadora. Neyvan Soria decide, então, voltar para Porto Alegre. O ano era 1991. Após cinco anos de sucesso, o desgaste dos casca fica evidente. Albo, Baré e Basso ainda tentam seguir tocando em trio, usando a justificativa de que a banda estaria mais tosca. A tentativa não deu certo e todos retornaram para Porto Alegre. Flávio Basso e Luciano Albo relembram o fim dos cascaveletes. Mas quando um grupo está decidido a fazer alguma coisa e perdurar e se estender, se a engrenagem realmente estivesse bem lubrificada, a gente ficaria de qualquer jeito. Mas acho que não era isso. As pessoas já estavam também com seus planos, seus projetos. Ney deu uma desabafada com o Flávio, não foi nem pra mim, né? Uma madrugada, disse, olha, amanhã eu estou indo embora para Porto Alegre. Aí ele veio embora, a gente voltou para Porto Alegre. Eu tenho a minha lembrança de a gente fazer uns dois ensaios aqui também. E tipo, naturalmente, ninguém mais se ligar. E um pra cada lado, assim. Ah, o Flávio viajou com a mulher dele, não sei pra onde. O Flávio já tinha um filho, ele também. Ninguém mais se ligou. Foi assim, um pra cada lado. Não foi uma coisa, não teve uma reunião. Não, acabou. Acabou. Em 2007, os Cascaveletes tiveram a sua última performance com a formação original. A apresentação ocorreu no show de aniversário da Rádio Pop Rock de Porto Alegre. Amanhã eu vou chorar. Barea, Inchalfi e Ney falam sobre esse dia. Foi uma loucura. Dez mil pessoas enlouquecidas lá. Eu até me assustei. Eu não esperava uma coisa tão forte. Os quatro no palco foi uma coisa... Foi mágico, assim. Ver os quatro tocando carro roubado, tocando morte por tesão. Quase que com o mesmo vigor de 20 anos atrás. Grande parte que ficava ali assistindo não tinha nem nascido quando a banda acabou, né? Então é interessante ver como a banda se manteve viva na cabeça das pessoas e passou a fazer parte da vida de pessoas que não viveram naquele momento. Em 2008, surge uma nova banda com integrantes do TNT e dos Cascaveletes, chamada Tenente Cascavel. O repertório era formado por canções que ficaram marcadas na história das duas bandas. Faziam parte do projeto Tchê Gomes e Marti Petraco, do TNT, e Frank Jorge, Luciano Albo e Alexandre Barea, dos Cascaveletes. Luciano Albo conta como surgiu a ideia. Cara, esse projeto é muito antigo. Em 99, eu morei um tempo no exterior, tá? Quando eu voltei, meio procurando o que fazer, eu tive a ideia de juntar as duas bandas. E, na época, as relações eram muito melhores do que são hoje em dia. Nós fizemos dois ensaios onde, num ensaio, dois caras não foram, no outro ensaio, dois caras não foram. Aí teve gente que disse assim, ah, eu não tenho tempo pra isso. Ou vai ser sério, troço, ou eu vou cair fora. Aí, em 2008, a gente se reuniu com o Barretti, vamos cantar agora de novo, que a gente tava, acho, com mais tempo, vamos fazer com mais calma. Nós ficamos meses ensaiando, fomos conversar com o Frank, o Frank, no primeiro momento, não curtiu muito, depois foi, viu que era legal, o Márcio também, e aí a gente fez. Neyvan Soria não se sente muito confortável ao comentar sobre a Tenente Cascavel, e falou sobre a possibilidade de um convite para participar da banda. Eu me sentiria ofendido, assim. A banda cobra, não tem nada pra falar. Muitos dizem que a Tenente Cascavel é um projeto caça-níquel. Arthur de Faria e Luciano Albo contestam essa afirmação. Se os caras têm um patrimônio de canção que é deles, eu não vejo nenhum motivo pra eles não tocarem as músicas que são deles numa banda formada por integrantes das bandas. Eu não consigo ver o que isso possa ter de errado. Aí, quando a gente se reunia pra tocar as músicas, as pessoas dizem, pô, vocês se juntaram pra ganhar dinheiro. Também é pra ganhar dinheiro. A gente trabalha com isso, mas o Barretti, o Márcio, numa das primeiras entrevistas que a gente deu, dizem, não, peraí, todo mundo pode tocar. Qualquer banda que tu entra aqui no Divina Comédia, na Cidade Baixa, ou no interior toca as músicas. A gente não pode. É isso? A equação é essa. Em 2010, Frank Jorge e Alexandre Barea decidem deixar o conjunto, devido a conflito de agenda entre a banda e os seus projetos pessoais. No lugar de Barea, entra o baterista Paulo Arcari. Peculiares pelo curto tempo de carreira e pela grande influência no rock gaúcho, os cascaveletes marcaram não só a cena musical do Estado, como também a brasileira. Ídolos da geração 80, mitos até os dias de hoje. Flávio Basso, Frank Jorge, Neyvan Soria, Alexandre Baré e Luciano Albo não envelheceram, engordaram ou tornaram-se pais de família aos olhos dos fãs. Para quem ouve Jessica Rose menstruada ou morte por tesão, o quarteto de precoces músicos continua em plena puberdade, falando sacanagens e fazendo rock'n'roll. Flávio Basso, hoje em carreira solo, adotou o pseudônimo de Júpiter Maçã. Com sua psicodelia característica, já lançou vários álbuns elogiados. Dentre eles, está o Sétima Efervescência, premiado como um dos melhores da história do rock gaúcho. Frank Jorge é professor universitário de música e segue em carreira solo. Alexandre Baré divide as atenções entre sua escola de bateria e a banda Workstation, com a qual toca nos fins de semana. Luciano Albo permanece tocando na Tenente Cascavel. Além disso, atua como produtor musical. Neyvan Soria tem hoje sua loja de instrumentos musicais. Ele segue em carreira solo. Com quantos paus se faz rock'n'roll teve locução de Gabriel Reveu e Luísa Miller. Roteiro, reportagem e edição de Ana Elizabeth Soares, Douglas Freitas, Gabriel Reveu, Gilberto Sena, Luísa Miller e Wesley Borges. Esse documentário foi uma produção da cadeira de Rádio Jornalismo 2 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Orientação de Cida Golim e técnica de Neodimar da Rocha. Rádio Jornalismo 2 Então a gente vai embora. Tchau!